E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês vão ver o vídeo aí, falei que ia fazer uma promoção, tá aí ó, duas visão noturna, ó, esse red dot e essa parte aqui são meus, só coloquei aqui pra vocês verem como fica. Vamos falar disso aqui primeiro, ó, essa aqui é uma câmera com a imagem avermelhada, desse jeitinho aqui ó galera, vou fazer uma promoção aí pra encerrar, só vou ter essas duas unidades, hoje é dia 25 né, de dezembro de 2021, falando isso, um Feliz Natal aí pra todo mundo. E ela eu tô vendendo por 800, do jeito que tá aqui, fora o frete, mas na promoção eu vou dar frete grátis e vou fazer por 750, entendeu? Ela do jeito que tá aqui, sai por 800, fora o frete, só que como é promoção, vai ser 750 e frete grátis, pra todo lugar do Brasil aí. Ó, ela vai desse jeitinho aqui ó, e vai com o cabinho pra carregar a câmera. Já essa, essa aqui é uma preta e branca, tem zoom, essa aqui não tem zoom, essa aqui tem. Ela vai assim ó, sem o red dot, e a parte dela tá aqui ó, que encaixa na frente. Eu coloquei aqui só pra vocês verem, como que dá pra usar ela, direto aqui no red dot, aí vocês podem usar essa parte aqui ó, pra vocês não perder o suporte da lanterna, vocês colocam na frente. Ele vai servir de suporte aí ó, tá show de bola. Se você não quiser usar assim, você pode adaptar essa parte aqui na frente, ela vai ficar um pouco mais longa, mas é uma opção. Aí eu vou falar o valor dela. Ela hoje, tô fazendo por mil, fora o frete, a visão noturna é lanterna. Como tá na promoção, eu vou fazer ela por 950, frete grátis, pra todo o Brasil. Eu falo frete grátis, cara, porque lá pro lado do Pará, Maranhão, o frete lá é muito caro. Se eu não me engano, o Sedex tá mil, desculpa, mil, que isso? Tá 105. O frete pra lá, Sedex. E eu sempre aconselho o pessoal a fazer Sedex, que é bem mais seguro e mais rápido. Graças a Deus, não tive nenhum problema. Sempre mandei Sedex, sempre chegou de boa. Só uma aqui pro estado de São Paulo mesmo que foi erro meu. Eu embalei, esqueci de colocar o número da casa. Aí no achar, mandaram de volta pra mim. Aí eu consertei aqui o número, coloquei o número, enviei de volta pro cliente, recebeu lá tudo certinho. Então é isso aí. Ó, essa daqui assim, eu vou fazer por 750 frete grátis. E essa aqui, 950 frete grátis. Só não vai o red dot, que esse red dot aqui é meu. tá até esfolado aqui, ó. E essa parte aqui tá menor, que isso aqui é uso meu. Vai essa aqui no lugar. Vai encaixado aqui. Beleza, galera? É isso aí, ó. Quem quiser, vou deixar o meu contato na descrição aí. Aí vocês entram em contato, quem quiser. essa câmera aqui é bem compacta, cara. Vou mudar o esquema aqui de novo, vou fazer um teste, um projeto novo aqui. Deixar ele mais curto e ele não vai precisar se encostar o olho aqui. Você vai enxergar como se estivesse olhando pro red dot. Isso aqui vai ficar mais ou menos aqui, ó. Acredito eu. Então ela vai ficar bem curtinha. Se você usar ela sem essa peça aqui, ela vai dar isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Isso aí é um assunto pra um próximo vídeo aí. Vamos ver se vai dar certo esse esquema aí. Aí o pessoal pergunta, ah, sai muita caridade aqui fora? Cara, sai um pouco. Tem gente colocando película aqui. Eu nunca coloquei. Mas eu faço assim, ó. Quando eu vou fazer meus vídeos, antes de ligar a câmera eu já encosto essa parte no olho aqui, ó. Já deixo ele bem vedado no olho. Aí eu ligo a câmera. Aí a caridade que sair vai sair alguma frestinha, mas é pouca, cara. Aí se precisar deixar a distância do olho um pouquinho aqui, porque aí vai sair pouca coisa. Entendeu? Eu faço esse esquema aí, esse macete aí pra não sair a caridade. Se você ligar ela sem tacar o olho aqui ou sem a película, ela vai refletir uma caridade. Então você colocando o olho aqui antes de ligar a câmera, você pode deixar o olho fechado e liga a câmera pra não dar aquele embá aqui no olho. Aí você abre o olho devagar ali. Show de bola, cara. Fica top. Eu faço assim até agora só resultado bom. Beleza? Um Feliz Natal pra todos aí. Tchau.